Já estamos de volta, eu falei que não ia demorar? Sai da frente, Leão. Mais um casal do tráfico foi preso, dessa vez, na rua Louro Abacate, no Colônia Terra Nova. Quem conta essa história pra gente, deixa a piama, coloca aqui na tela. É isso mesmo, a polícia estava fazendo uma patrulha ali na rua Louro Abacate, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus, por volta das 8 horas da noite, quando identificou ali um casal em atitude suspeita. A polícia fez a abordagem e com o Felipe da Silva e com a Keila da Silva, foram apreendidos aí 19 trouxinhas de cocaína, 5 trouxinhas de óxido, uma balança de precisão, duas tesouras, dois tubos de linha e diversas embalagens plásticas. O casal foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Volto com você. Obrigado, Gabi. Mandaram eu chamar a Meio e aparece a Gabi lá. Agora que eu vou, depois eu chamo a Meio. Então aí, parabenizar a polícia. Cadê as imagens lá? Parabenizar a polícia, por isso, vagabundo aí, que tá fora das ruas. É isso que nós queremos aqui. Quando nós denunciamos a polícia, porque a polícia é vagabunda. Mas quando a polícia é boa, nós fazemos isso aqui, nós aplaudimos. Nós elogiamos. Parabéns aí, essa dupla aí. Olha aqui, olha aqui. É o que eu sempre digo. Toca aqui, Léo. Toca aqui, Léo. É o que eu sempre digo. Onde tem essa porcaria aqui, segundo o Luiz, não é para vender retalho de corante, que lá na minha cidade chama corante, não é coloral, não. É só para pesar a porcaria dessa droga. Então, meus amigos, quando olharem na sua casa aqui e virem isso aqui, virem isso aqui com algum filho seu, alguma filha sua, algo de errado tem. Essa maldita dessa balança aqui, infelizmente, também tem gente de bem que usa, tá? Mas quando não trabalha, é para o crime. É só para o crime. Então, parabenizar a polícia aí por tirar de circulação essa dupla aí de vagabunda. Pedro do São Geraldo, um abraço, meu amigo. Olha, veja só, vocês aí, que onde o sinal ainda não está chegando na TV, compartilha aí nossas imagens no interior, Facebook, Instagram. Compartilha aí para que a gente possa sentir mais ainda... Bonito não, né, porque... Mais grande ainda, não posso falar assim? Grande? Pode, né? Só pode. Não pode? Não! As audiências estão falando que nós estamos grandes, então vou compartilhar. Polícia Civil apreende suspeitos de cometer assaltos no bairro do Parque 10. Agora sim, ameixa a piama. Coloca aqui para a gente. Pois é, os policiais do 23º DIP receberam uma denúncia através de um boletim de ocorrência de que um homem obeso estaria praticando assaltos e roubos ali na área do Parque 10 usando uma arma de fogo e dentro de um veículo de modelo Onix de cor branca. Depois disso, a equipe gladiador começou a fazer uma vasta investigação e quanto na tarde de ontem eles conseguiram prender esse homem com todas essas características, inclusive com o carro que foi informado na denúncia. Ele estava com esse carro no nome de terceiros e vários objetos que provavelmente foram roubados aí das vítimas, inclusive um celular que teria sido roubado na tarde de ontem foi recuperado pela equipe gladiador. Ele foi identificado como Rodrigo Trindade Barros, de 33 anos. Quando os policiais foram verificar a ficha criminal do Rodrigo, eles identificaram que ele já possui uma passagem pela polícia pelo mesmo crime e que inclusive está no semiaberto. O Rodrigo ficou preso e está à disposição da justiça. E sabe o que vai acontecer com ele agora? Ele vai voltar para a penitenciária. Eu volto com você aí no estúdio. É o que a gente espera, né, Meio? E que realmente ele volte, mas que ele fique lá. Você já tem uma passagem? A segunda agora. Pessoal, os gladiadores aí do 23º DIP. Deus parabéns à equipe aí. E continue aí, porque é dessa forma, meus amigos. Aprontou. Se a vítima ali, aquelas vítimas ali reagem, faz qualquer tipo de voação que desagrade a ele, ele não ia pensar duas vezes em atirar. Porque é assim, eles querem ter segurança do que estão fazendo. E quando acontece isso, isso para deixar uma vítima, semana passada nós colocamos aqui na tela. Chegou o casal na moto, foi assaltar uma mulher que não quis deixar que levasse o celular, simplesmente levou um tiro na testa. Um tiro na cabeça. Tá? Temos telefone? Ligação? Do Monte Pascual. Alô, bom dia. Bom dia. Pois não, querida? Mete bala. Eu queria fazer uma denúncia ali do Monte Pascual, do Monte Pascual, do Monte Pascual. São Cirílio. Isso, São Cirílio. Pois não, pode falar. São Cirílio. É, eu já fui assaltado lá a casa duas vezes, já levou as coisas da minha filha. E, claro, na delegacia, faz B.O. E a polícia não faz nada. O que eles falam para a gente, o que eles não podem ir atrás, assim você não sabe quem é. Mas a gente chama a suspeita, né? Olha, o que deu para entender? Que a polícia já foi assaltada duas vezes na sua casa, nessa residência. A polícia não pode fazer nada. Já tem um suspeito, a polícia não vai investigar. É isso mesmo? Ou tire minhas dúvidas aí, diretor? É isso mesmo. Por que não pode fazer nada? Não é o papel da polícia? O morador vai lá, foi assaltado duas vezes, sua residência. Vai na delegacia e ouve isso da polícia? A senhora sabe o número do tipo da sua área? Qual é a delegacia? Já caiu a ligação? Então entre em contato conosco, passe aí para a gente saber qual é a delegacia, saber quem é o titular da delegacia para que a gente possa, a produção entre em contato com eles para esclarecer melhor essa situação. Eu repito, quando tem que elogiar, eu elogio. Quando tem que criticar, eu sou o primeiro a criticar. Tá? Vamos lá para a próxima. Obrigado, querida. Muito obrigado. Grande Vitória também está ligado com a gente? Está na linha? Pois não, pois não. Bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia, meu amigo. Aqui não faz grande Vitória, meu irmão. Meu nome se chama José, eu moro aqui na Rua Barreto. Aqui na rua, olha, bem próximo da minha rua aqui, tem um camarada aqui, tem um bar também, que perturba todos os moradores daqui. Agora eu não sei porquê que esses moradores estão com medo de fazer denúncia desse carro. Sabe o nome dele? O Adelso. Adelso? Isso. Na rua, eu moro em frente do colégio, em frente do colégio, eu tô sentindo em Donça, meu irmão. E além disso, ainda vem, ainda é uma boca também. Adelso. Eu passo a noite ali, e eu entro sempre, e eu entro para comprar uma latinha de cerveja. Você não escuta, você falando um próximo do outro, você não ouve o que você está falando. O som é tão alto que é insuportável. E eu pedi que os moradores tivessem coragem, tivessem sangue de parada para denunciar esse cara mesmo. É demais. Eu moro aqui em cima, me perturba. Eu moro na outra rua, mas fica próximo. Obrigado, meu amigo, pela sua participação. Agora, olha, já é a terceira, a quinta ligação, a quinta denúncia, tá? É relacionada ao tráfico de droga, tormento aí que o pessoal não consegue relaxar, descansar em suas residências após um dia de trabalho, e infelizmente não temos uma resposta da polícia. É o quarto DIP lá no Grande Vitória? Quarto DIP. Então, mais uma vez, vamos entrar em contato com esse pessoal e vamos amanhã dar uma resposta aqui, pô. Não adianta também só ligarem, reclamarem, denunciarem, nós não damos uma resposta. Precisamos entrar em contato. Se a polícia vai fazer alguma coisa ou não, precisamos também falar aqui. Temos denúncia de onde? Temos outra ligação ou não? 26º do Monte Pascual. Tá bacana, então. Então, entram em contato conosco. Dois rapazes foram executados a tiro no centro de Manaus. O crime pode ter relação com o tráfico de drogas. Nos bolsos das vítimas, minha amiga, tinha várias trouxinhas de entorpecentes. Valdir Adriano, coloca aqui pra gente. Um endereço já conhecido do tráfico de drogas. A rua Simão Bolívar, no centro de Manaus, torna-se palco de um tiroteio. Mais dois jovens foram executados em praça pública na noite desta terça-feira. Segundo a polícia, as vítimas estavam comercializando entorpecentes nesse ponto da Praça da Saudade. Foi quando dois homens, a pé, se aproximaram dos rapazes e atiraram várias vezes. Eles caíram mortos aqui, exatamente onde eles foram baleados. Dentro do bolso deles, a polícia encontrou várias porções de entorpecentes. Testemunhas disseram que um carro de modelo e placas não identificados deu cobertura aos assassinos. Na sexta-feira, no mesmo local, o venezuelano Juan Antônio Colina Silva, de 34 anos, também foi executado a tiros. Em um bar próximo dali, no dia 20 de março, dois homens também foram baleados por ocupantes de um carro. Um deles morreu. Com tantos ataques na região, comerciantes estão apreensivos e estão fechando os estabelecimentos mais cedo. Os corpos dos dois jovens, com aparência entre 20 e 25 anos, foram levados ao Instituto Médico Legal. Eles aguardam identificação e liberação da família. Olha, veja só, como tem muita coisa aqui, não vou comentar muito não, mas a polícia não precisa investigar isso aí não. Em vez de perder tempo investigando morte de vagabundo, tem que fazer segurança lá de quem precisa. Morreu, morreu. Vagabundo tem que morrer mesmo. Vamos lá para o próximo. Tem o quê? Temos o quê, eu quero. Tá. Eu coloco aqui para a gente. Lá em Paritins, a polícia civil investiga a morte de um treinador cujo corpo foi encontrado numa estrada rural. ontem policiais e o suspeito do crime estiveram no local. Tadeu de Souza, traz os detalhes para a gente. Bom dia, Valdir, bom dia a você em casa, bom dia palitinenses que moram na capital do estado, bom dia trabalhadores. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia, terceira DIP, e o assunto aqui, Valdir, é o homicídio que aconteceu aqui em Paritins na noite da última segunda-feira. Na manhã de ontem, a polícia voltou ao local onde o corpo do treinador de times escolares Ednei Andrade da Costa de 37 anos foi encontrado na noite de segunda-feira. O suspeito, Rômulo Bente Lima, de 23 anos, acompanhou os investigadores e contou uma nova versão para o crime. Rômulo disse que ele e a vítima foram rendidos por dois homens que teriam desferido as facadas no treinador. A história que ele está nos contando não bate porque foi levantado no local, conversamos com algumas pessoas que estavam lá no momento em que ele foi encontrado, ele não pediu ajuda de ninguém, como falava lá na defesa dele, que ele está falando. Ele foi encontrado sentado, não pediu ajuda de ninguém. Segundo ele, estava desesperado, mas a reação de quem está desesperado sendo atacado por alguém é pedir ajuda e ele não estava, ele está sentado. São coisas que a gente vai construindo, vai quebrando devagar e o que dá para ver é que ele está mentindo. Era esse o nosso destaque aqui da ilha Tupinabarana que avermelhou nesta madrugada, Valdir. Está faltando você aqui, para ver de perto aqui a vibração do Festival Folclórico de Parintins. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu. Olha, veja só, a polícia aí vai investigar, vai dar continuidade a esse homicídio aí e vai saber que esse vagabundo está mentindo. A polícia é inteligente, principalmente de Parintins. Eu sei muito bem que esse vagabundo daí, já me passaram já o bisu dele, tá? Já me passaram. Então vamos esperar que a polícia investigue, continue, conclua esse caso aí e que ele seja entregue para a justiça, tá? E que fique lá por uns bons anos atrás das grades. E aí, posso chamar o intervalo ou não? Direto para Maués? Então de Parintins direto para Maués. E em Maués, no interior do estado, um homem foi preso com uma moto roubada. Quem conta mais esses detalhes sobre esse caso, meu amigo, ela é repórter, ela, a mãe das multidões, é isso? Beija a piama. O Alessandro Ferreira Magalhães estava passeando de boa lá no município de Maués quando os policiais da 10ª Companhia da Polícia Militar do município fizeram uma abordagem e o Alessandro ainda tentou fugir dos policiais militares, mas os PMs foram mais espertos e conseguiram alcançar o Alessandro Ferreira que durante a abordagem os policiais constataram que a motocicleta que ele estava era roubada e estava com o chassi adulterado. Essa não é a primeira moto em que a polícia encontra roubada. Muitos criminosos roubam aqui na capital para levar as motocicletas para os municípios aqui do Amazonas porque não há nenhum tipo de fiscalização. O que aconteceu com o Alessandro? Eu vou contar agora. Ele foi encaminhado para o 48º DIP do município de Maués para todos os procedimentos cabíveis. ou seja, ele ficou preso já está à disposição da justiça. Obrigado meu e parabéns à polícia mais um vagabundo preso que o verdadeiro dono proprietário da moto vá lá e recupere. E nós espere aí meu amigo não saia daí porque nós voltamos já já. Polícia! Não acabei! Não acabei! não acabei! não acabei! não acabei! Legenda por Sônia Ruberti